Agora um caso inusitado, um trabalhador rural na Bahia descobriu que 73 mil reais referentes a uma indenização estavam depositados no nome dele, 30 anos após ter entrado com o processo na justiça. O depósito judicial havia sido feito e o trabalhador só foi avisado depois. Para falar sobre esse assunto eu converso com o advogado Juan Lodon, boa tarde. Um caso inusitado esse, né? Descobre-se que tem um depósito judicial aí, um depósito que foi feito na conta. Um tempo depois é comum isso, doutor? É relativamente comum, embora veja o tempo que transcorreu entre o início da ação. Isso costuma acontecer em processos muito demorados, que a pessoa com o tempo vai aguardando que o advogado a informe a respeito de alguma movimentação processual. Processos que podem subir até o Tribunal Superior do Trabalho, nesse caso justiça do trabalho. E com isso chega-se ao final do processo, às vezes o advogado já não está mais acompanhando com a mesma ênfase, ele faleceu, aconteceu alguma situação que levou que o advogado não informasse seu cliente de que esse dinheiro já estava lá à disposição. É interessante notar que isso também pode acontecer em favor de empresas, porque as empresas para recorrer, elas ingressam com o que se chama depósito recursal, para poder interpor recursos na justiça do trabalho. E por vezes, ao final do processo, a empresa é vencedora e também esse dinheiro fica lá sem ser levantado. Então, o que tanto os autores dessas ações como as empresas, é acompanhar mais de perto os processos. Hoje, qualquer autor de uma demanda pode, via internet ou pessoalmente, ir até a justiça e buscar essa informação. Na maioria desses casos, como vemos aqui, são processos públicos. Então, não há nenhum impedimento que levar, olhe, pergunte se o dinheiro saiu, se o dinheiro já foi liberado, se o advogado levantou. Então, todas essas informações estão à disposição. Tem que ter o interesse de buscar essa informação. Doutor, explica melhor para a gente o que é o depósito judicial, que muita gente não sabe. E quando ele acontece, de que formas ele é possível? O depósito judicial é uma importantíssima ferramenta processual que se tem para que alguém, ao final de uma demanda, tenha garantido esse direito, receber esse valor em pecúnia ou em determinado bem. E o depósito judicial nada mais é do que permitir que o poder judiciário receba valores ou bens, se existem modalidades de depósito judicial, a partir de umas cautelares, como cautelar de sequestro, cautelar de arresto de bens. Até a própria penhora pode se considerar um depósito judicial. O poder judiciário fica em poder desses valores, no caso desse dinheiro. E, ao final, por meio de um ato de um magistrado, sempre será um magistrado que movimentará esses recursos dessas contas judiciais, autorizando a quem se deva liberar esse valor. Então, é uma ferramenta muito importante, muito interessante, no caso da Justiça do Trabalho, como é esse caso da Bahia, que foi relatado, para que a empresa possa interpor um recurso e subir aos tribunais regionais do trabalho e até o TST, mediante recurso de revista, existem valores a recolher que são altos. Esses valores, ao final da ação, se o autor da demanda, aquele trabalhador, restar o vencedor da demanda, já se transforma em direito que indenizará aquele trabalhador pelo seu direito pleiteado na Justiça. Após a sentença judicial, tem um prazo para esse dinheiro ser liberado? Após a sentença judicial, pode haver recursos. E, enquanto a ação tramitar, enquanto não se souber em definitivo a quem deve se entregar esse dinheiro, o juiz não pode liberar. Só depois da decisão final. Só depois da decisão final. Pode haver, a partir dos tribunais de Justiça ou dos tribunais regionais do trabalho, liberação àquela pessoa daqueles valores, desde que não haja riscos de que não possa se reverter esse valor ou que se ofereça uma calção. Então, quando se está num tribunal de Justiça e uma empresa ou uma das partes recorre para o STJ, por exemplo, para que alguém veja liberado esse valor, ele ofereça um bem de valor equivalente e aí pode transformar o dinheiro e receber esse valor em mãos, mas fica aquele bem calcionado para, eventualmente, se a demanda for contra ele, ao final, ter a garantia de que aquele que depositou receba de volta o seu dinheiro. Está ótimo. Por enquanto, está bom. Mas a gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só peço um minutinho para o senhor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o advogado Juan Mondonho, que hoje conversa conosco sobre os depósitos judiciais. Doutor, a gente falou em como esse depósito pode ser usado, mas nos explicou para as pessoas como se faz esse depósito judicial. O depósito judicial pode acontecer a partir de uma determinação do juiz, que um certo valor seja recolhido numa conta judicial que ele administra a partir daquela vara ou pode uma pessoa, então, fazer um depósito pagando um determinado valor para discutir aquele direito daquele processo. Como que ele faz esse depósito? Vai até aquela vara judicial, solicita a emissão de uma guia, aquele cartório da vara judicial emite uma guia, ele vai até o banco, faz o depósito. Pode ser feito em cheque, desde que seja da empresa, em nome do Tribunal de Justiça, e exatamente pelo valor da guia, recolhe esse valor no banco, que pode ser ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, no âmbito federal, no caso dos estados, distrito federal e município, se houver banco local, também poderá ser feito. A pessoa anexa ao processo aquele recibo, aquele comprovante daquela guia devidamente paga e, bom, aí vem a discussão judicial ou, se houver o intuito de pagar já logo aquele valor, porque alguém pode ingressar com uma demanda contra alguém, a pessoa comparece lá e diz eu quero pagar isso, emite-se uma guia pelo valor do débito que está sendo cobrado e a pessoa acaba pagando. Só esses bancos públicos recebem? Sim, só esses bancos públicos. Tem uma lei complementar de 2015, embora isso já era costume no judiciário, que agora determina que serão os bancos públicos, tanto federais, como estaduais, distritais ou municipais, que poderão fazer a guarda desses valores. Na verdade, são contas ligadas, vinculadas a cada processo judicial, mas que só pode ser movimentada mediante uma ordem do juiz, como, por exemplo, com um alvará judicial para fazer um levantamento de um valor desses. E, às vezes, um processo judicial desse demora um tempo, do depósito até o fim de todo o trâmite do trânsito em julgado. Tem correção, juros, esse dinheiro? Sim, existe uma lei própria a respeito disso, de que as correções e juros dos depósitos judiciais terão que observar os mesmos índices da caderneta de poupança. Então, aquele valor que a pessoa deposita, diariamente recebe uma remuneração, que é de 6% de juros ao ano e mais a TR, que é precisamente a forma de correção da caderneta de poupança. Então, diariamente é aplicada essa correção, tanto que, muitas vezes, acontece que a pessoa deposita, num determinado dia, 15 ou 20 dias, quando se faz o levantamento, sempre o valor é um pouco a mais, porque terá recebido essa correção. Como se dá o uso desses depósitos judiciais? Porque a gente tem visto algumas decisões recentes da Justiça, que, impedindo o uso desse dinheiro, inclusive no Rio de Janeiro, houve uma decisão para pagar o funcionalismo, né? Isso tem sido comum? Em verdade, teve essa Lei Complementar 151 do ano passado, 2015, em que houve a autorização de que 70% dos valores que houvesse nas contas judiciais, em que a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município fossem parte, poderiam ser utilizados, primeiro, para quitar precatórios, segundo, para outras rubricas devidamente definidas na Lei Complementar e, a partir daí, alguns Estados começaram a editar leis próprias, em que começaram a ampliar o leque da utilização desses recursos. Em verdade, esse é um recurso que visa garantir que a parte vencedora receba, ao final do processo, o seu direito. Pode ser que, ao final, a parte vencedora, quando for receber esse dinheiro daquele Estado, o dinheiro não esteja completo. Então, há uma preocupação muito grande nesse sentido do Conselho Nacional de Justiça, da OAB, e já chegaram ações ao Supremo Tribunal Federal, que realmente mandou bloquear a determinada utilização desses recursos, porque existe a problemática da crise econômica atual, que pode levar a que haja problemas ao final desses processos para as pessoas receberem. Então, o Supremo Tribunal Federal está tomando uma série de medidas extremamente importantes na proteção desses valores, que somam mais de R$ 150 bilhões em nível nacional e, realmente, o Judiciário, nesse momento, está desempenhando um papel extremamente importante de proteção do direito daqueles litigantes nesses processos. Está ótimo, doutora. Obrigada. Conversei com o Juan Landon, que é advogado, conversou com a gente a respeito dos depósitos judiciais hoje. Obrigada. Nada. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau.